Eu não tenho palavras para agradecer tudo o que foi feito para mim. É só Deus que pode pagar pelo que fizeram para mim, essa homenagem em vida para mim. Ale, aquele dia que eu conheci você e a Leca, foi por Deus, eu acho que eu estava no lugar certo, na hora certa. O importante é isso, é a alegria do venho do pancadão e deixar registrado a vocês que não é o Alê 7008 que reformou esse cara, foram todos vocês. Olá galera do canal, chegou o grande dia da entrega da Montana do velho do pancadão. E é aqui no galpão da MTM, só que a Montana não está aqui, está lá montando o som. E é com você Alê! É isso aí Lequinha, chegamos na Equipar, eu já vi o som da Montana do velho do pancadão. Estremeceu tudo isso aqui galera, vou mostrar para vocês já já. Vamos trocar uma ideia com o Rafael, ele vai explicar tudo o que foi feito, inclusive um projeto especial para o velho do pancadão. Vamos lá ver? Chega mais! Salve Rafa! E aí Alê! Como está as coisas? Beleza? Tranquilo! Só alegria né cara? Porra! Chegou o grande dia! Chegou! Terminando aqui, dando os últimos retoques aí na Montana do velho para fazer a entrega. E a expectativa dele ficar bem surpreso com o projeto, porque foi um negócio muito bem montado, muito preparado, estruturado para o velho. Falando do carro agora, o que você achou cara? É outro carro né? É totalmente diferente, mudou tudo, está novo, está zero, carro novo para o velho do pancadão. Quero agradecer de antemão então Equipar. Rafael, obrigado mais uma vez por ter aceitado entrar numa amizade velha mais que lata, fazer uma ação legal para o velho do pancadão, ficar feliz. E hoje a gente vê ele pulando aqui, dançando. Hoje ele vai dançar, ele dançou no primeiro vídeo, ele vai dançar hoje de novo, agora com som novo e carro novo. Vamos apresentar para a galera o som? Vamos lá, vamos lá, vamos começar aqui atrás então. Olha só galera, se liga. Lembrando que foi feito um estudo né Rafael, que você comentou, para que não precisa ser um paredão gigante, para que no final de contas ele tem 68 anos. Ele já está numa idade um pouquinho mais avançada então, ele ficar erguendo muita caixa, fazendo força não é legal para ele. Então a gente fez um projeto que vai ficar travadinho aqui. A única peça que vai se mexer é essa caixa de corneta, que é solta, para ele tirar daqui de cima e guardar para poder ir embora. As caixas, certo? Feita em MDF de 18, para aguentar pancado. Tudo equipamento da Seven Drives. Alto-falantes de 1850 RMS, quatro alto-falantes de 1850 RMS. Dois drives e dois tweeters. Som de primeira para o velho. E aqui tem uma iluminação também, é isso? É a iluminação da JK. Essa aqui você regula do jeito que você quer. Para ela piscar, para ela acender e apagar, essa aqui é individual. Aí dentro da montana tem a que acompanha a batida do som. Rafael, só me explicando um pouquinho para a galera que está no canal Santimeiro, que não conhece muito do som automotivo. Vamos falar um pouquinho desses alto-falantes. Como que funciona é o famoso cone seco? O que é? Esse é o alto-falante para pancadão, é o cone seco. A excursão dele é um pouquinho menor. É o contrário do falante emborrachado, que é para um som interno, para tremer lata e tal. Esse aqui é um som já voltado para pancadão, som para fora do carro. Vamos lá dentro então, como que está? Vamos lá. Aqui dentro ficou toda a parte de energia e de amplificação do carro. A gente começa por aqui, uma mesa de som, para o velhinho que gosta de usar microfone, fazer algumas graças. Então a gente colocou uma mesa de som para ele. Processador da Taramps, o 2.6S Pro, ele que faz toda a divisão do som. Esse aqui que diz quem vai fazer o que no sistema. Uma Taramps, a DS1200X4, que vai tocar. Essa aqui só toca as cornetas do tweeter. Ela faz a parte da caixa de cima ali, a caixa da corneta do tweeter. E essa aqui é a mais forte, uma MD8000, para tocar os falantes de grave. Tem aqui o sistema de iluminação da JK. Essa aqui, ela controla as luzes lá de fora da caixa. E essa aqui, os VUs que estão aqui na lateral, certo? Que acompanham a batida do som. E para tocar tudo isso aí, aqui de baixo tem duas baterias de 150 amperes. E uma fonte usina de 220 amperes, que é para ligar a energia para o velho não parar o dia inteiro. O som ficar alimentando? Como é que é? 24 horas, se ele quiser, ele fica tocando com o som sem parar, sem precisar da partida no carro. Porque a fonte ligada na energia, ela vai mantendo as baterias e mantendo o som funcionando. Ela fica carregando, então... Ela fica carregando as baterias. Essa fonte, ela é inteligente. Com o som em baixo volume ou desligado, se você ligar ela, ela vai carregar as baterias. A partir do momento que você aumenta o volume, ela sente que a bateria precisa de carga, ela aumenta e começa a carregar as baterias. E na hora de tocar, ela faz a manutenção da energia, jogando mais força para as baterias. Nossa, cara, que top! A usina mandou bem. Agora, qual aparelho ele está usando? Ele está usando um aparelhinho simples, pai, né? Um aparelho de boa qualidade. Porém, a gente pensou até... A gente não quis colocar um rádio muito complicado para ele mexer. A gente colocou um rádio um pouquinho mais simples para ficar fácil dele manusear. Sem contar também, tem aqui o controle de longa distância da Tarampis. O velhinho pode mudar a música, trocar de pasta, aumentar volume. De longe do carro, não precisa entrar aqui dentro. Ele pode fazer tudo isso do lado de fora. Foi tudo feito para ele. Tanto a gente colocou as baterias para o lado de dentro. Fez todo um sistema que ele não precisa fazer esforço para mexer com o som. Ele chegar, abrir a tampa e tocar. Sem dor de cabeça. Agora, vamos fazer o que todo mundo quer ver? Vamos lá. Vamos colocar o som para tocar? Vamos aí. Então, essa caixa foi feita da maneira correta. O projeto dessa caixa aqui veio direto da Seven Drives para poder ter o maior rendimento do alto-falante. Não é qualquer caixa. A caixa tem que ser específica para o falante. O velhinho, eu espero que você aproveite bem o sistema novo, o seu som novo, o seu carro novo. Se divirta bastante, curta bastante aí. E que a gente sabe, a gente conhece o velhinho, sabe que ele gosta disso aí. A Equipar fica feliz de participar dessa reforma da montana do velhinho. Agora é só entregar. Partiu para a entrega. Tá no ar, tá no ar, né, cara? Voltamos, galera. E agora eu vou bater um papo com o Luiz para saber qual a expectativa dele para essa entrega. Vamos lá. Nossa, olha só, do tamanho do Alê. E aí, Luiz, como estão os preparativos? Ah, não, Luiz, é esse. E aí, Luiz, como estão os preparativos? Tá legal, Leca. O pessoal está animado aí para entregar a montana para o velhinho aí, que o velhinho está doido para ver a montana. E não viu ainda. Não viu ainda? Não. Meu Deus, e como será o coração dele? Ah, tem umas 50 pontos de safena. Meu Deus, segura que lá vem pedrada. Ele é muito emotivo, dá uma chorada aí, mas ele vem acompanhando tudo pelo canal, assistindo os vídeos, né? Então, está bem tranquilo, né? A gente fica um pouco preocupado, porque ele tem bastante pontos de safena aí, mas, se Deus quiser, vai estar tudo certo. Ele vai aguentar e, pô, valeu a pena, né? A montana, a gente que já viu ela, ficou top. Galera, a parada é o seguinte agora. Nós vamos lá na casa do velhinho do Pancadão, para vocês conhecerem. Eu vou até atrás. Rancho, fundo do velhinho do Pancadão. Oi, rapaz, firme e forte, hein? Gostei do rancho, hein? Quero saber se tem uma água para lá tomar, que eu estou com sede. Só que eu não tenho água gelada. Não tem problema. É que eu não bebo água gelada, tá? Tudo bem, graças a Deus. Só alegria. Está bonito, fez a barba. É fazer o quê? Hã? Para guardar a surpresa, porque eu não podia quebrar o elo. Vem cá, agora não, vem cá. Eu quero falar com o senhor agora aqui. Por que você não quis ir lá ver o carro? Por que não? Porque surpresa é surpresa. Concorda comigo ou estou errado? Então, nem que for para mim morrer junto com ela. Não, aqui não. Vem essa conversa para lá, rapaz. A gente pode conhecer a sua casa? Pode conhecer. Eu estou com sede. Quero beber uma água. Só que não repare como só mora eu e Deus. Então a casa é meio bagunçada. Já tomei um monte de remédio do coração. Verdade? Já equilibrado. Estou ficando preocupado de verdade com esse negócio aí. Tomei quatro comprimidos. Não, mas é dia de alegria. Vamos lá, eu estou com sede. É aqui então que a Montana vai... É a casa da Montana. Aqui é a casa dela. Da neguinha safada. Da neguinha safada. Verdade. Aqui, olha. Aquele bagulho lá. Deixa eu ver aqui. Já o compadre. E eu gostava muito disso. Eu era criança quando um amigo tocava aquilo ali, num alto-falante daquele ali, bem longe. Tocava aquelas músicas de Carmen Silva, que ela nem sabe quem que é ainda, né? Vamos lá. Eu estou com sede. Está com sede? Eu estou com sede. Olha, não repara não. Meu rancho ainda não está terminado. Ah, que isso. Olha só, bem aconchegante, rapaz. Isso aqui, olha. É o velho mesmo quem faz. Coloquei no piso. Ah, é disposição, né? É, velho. Aqui é um banheiro velho que está sem terminar. Não tem nem vidro na casa ainda. Vai terminando aos poucos, né? O porro só tem ali e aqui no meu quarto. Entendeu? A suíte do velho, então. É, aqui é. Tem uma suíte. Pode entrar. A Lega já tomou conta da sua cadeira ali. Tá bom, ela é bem-vinda em casa. E todos vocês, ó. Top. Olha, a suíte, hein, velho. Você está enjoando, hein, velho. Ô, velho, isso aqui é desenho meu. Eu vou fazendo aos poucos. Mas é, eu estou com sede. Aqui é o quarto da bagunça. Não tem problema. Aqui é a zona do velho, tá? Não tem problema. É para guardar as coisas. Guardar as coisas. Ali dentro tem um violão. Toca? É preto também. Mas toca? Eu não. Não? Não. Vai beber uma água. Vai beber uma água agora. Deixa eu pegar um. Eu não sabia que vocês vinha. Não põe água gelada. Não, não tem problema. Se tivesse avisado. Não. Aí, galera, aqui fica os quadros. Que ele competiu e ganhou o certificado dele. Ó, filtro de barro é muito difícil. Olha só, cara. Fita cassete. Nossa. Olha o prumo do velho. Quando eu trabalhava em amparo. Pode filmar. Pode filmar, ó. 12 de 4 de 1984. Reinaldo Cordeiro da Silva. Ô, velho, o senhor é pedreiro? O senhor é pedreiro? Meia colher. Meia colher, ó. Isso aqui é tudo eu que vou fazendo. Faz uma pergunta, pessoal. Muita gente mandou perguntar, né? O velho é casado, é solteiro? Mora com quem? Sou divorciado. Eu não moro sozinho. Moro eu e Deus aqui. E quer dizer, então, que se aparecer uma gatinha, tá disponível no mercado? Também. Ó, viu? Eu não sou orgulhoso. Nós não é orgulhoso. Com esse olho claro aí, sei não, hein? Ó, olho claro. Montana Zera. O vídeo eu vi os pedacinhos de você. Como ficou a Montana do velhinho. O menino da suspensão. Maiormente ele sabe que eu choro só de ver o vídeo, cara. O Juninho? O Juninho do Concept? Por quê? Quem é que ele te fez chorar? Ô, Juninho. Você vai chorar no vídeo, rapaz? Não, não foi esse aí. Não foi, Juninho? Então, Juninho, não foi você. É outro rapazinho lá, um de barba. É o Bro. É o Bro. É o Bro. É o Bro, é o Bro. É o Bro. É o Bro. Vamos colocar uma estica, aquela roupa do velhinho do pancadão e vamos ver a montanha. A roupa é dessa daqui. É o trato que eu tenho. Mas é aquele. É aquele que nós conhecemos. É um dos melhores vizinhos que a gente tem, tá? Ali não tem valentão, não tem rico, não tem pobre. Caiu ali, é tudo igual. Ele mora do lado do Zebiter, ali, cara. Olha lá. Olha lá, mostra lá, Lucas. Mostra lá. Aqui não tem problema, não, com... Pode ligar o som, né? Pode tocar o palco. Os vizinhos não reclamam, não. Não tem problema, não tem problema. Tá na estica, hein? Olha a estica do velhinho, do pancadão. Será que vai dançar hoje? Nossa. Quem sabe ir lá, né? Tá impossível esse menino. Tá impossível. Esse moleque... A moleque entra a vez. Sim. . E aí, vem o Luganá E aí, vem o Luganá E aí, vem o Luganá E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 t Esquilata 2019. Põe mais uma pra conta. Põe mais